O grupo Abrantes, que administra sete empresas, entre elas a TV Sorriso Rede Record, realizou neste dia 12 uma grande comemoração do Dia das Crianças para os filhos dos colaboradores. A festa, que aconteceu na Chácara Record, teve brinquedos e guloseimas à vontade. Música Catriele, você está gostando da festa? Sim. Do que você mais está gostando? Da piscina. É, eu estou vendo que você já está aí dentro da piscina. E os doces, chocolate? Está bom. Você está gostando da festa? Sim. Por quê? Porque tem piscina, pula-pula, doce, escorrega. Já comeu bastante doce? Não. Só algodão doce. Só algodão doce? Que doce que você mais gosta? Agodão doce. A festa, além de celebrar o Dia das Crianças, também possibilitou que as famílias dos colaboradores se conhecessem e se aproximassem, assim surgindo novas amizades. Eu estou achando bem, mas bem legal. Sério? O que você mais está gostando? Eu estou gostando mais das brincadeiras e da minha amiga. Qual amiga? A Cecília? Sim. Você fez uma amiga nova? Fiz. Muito legal num momento desse, né? É sempre bom. Para o empresário Chagas Abrantes, proprietário do grupo, a festa é uma forma de homenagear as famílias dos colaboradores, valorizar as crianças para que elas se desenvolvam, cresçam e sejam adultos felizes e realizados. Eu acredito que, para todas as empresas, para o próprio país, nós temos que investir muito nas crianças. Começar pela educação, pela estrutura familiar. E a gente sabe que há uma tradição, não é porque é dia das crianças que a gente deve cuidar das crianças, mas é uma obrigação nossa e de toda a sociedade, principalmente do Estado, em cuidar e cuidar bem das crianças. E nós sabemos que esse dia, que é uma tradição de fazer festa, de presentear, eu acredito que há uma frustração muito grande para os pais, que não têm condições de presentear o seu filho nesse dia, e para os filhos, que esperam o presente e não receber. Então, nós estamos fazendo, como a gente sempre fez, essa homenagem às crianças e também aos nossos colegas de trabalho, para dizer que nós nos importamos, não só com o nosso colaborador, mas também com os seus filhos e com a sua família. A festa aconteceu na Chácara da Record, onde as crianças ganharam presentes, brincaram e se divertiram a tarde toda, um dia para ficar marcado para sempre na memória dos baixinhos.